Reflexão do dia, Lamentações 1. Depois do livro do profeta Jeremias, nós temos o livro, o pequeno livro das Lamentações de Jeremias. E é um livro em que apresenta algumas queixas, algum choro do profeta, diante de situações difíceis acompanhadas por ele. É interessante perceber que a leitura desse livro faz com que nós nos identifiquemos com algumas das queixas e das tristezas do profeta. Porque, naturalmente, nós encontramos nesse texto algumas coisas facilmente relacionadas com os dias em que nós vivemos. Jeremias faz uma leitura de cenário e identifica várias coisas a lamentar, várias coisas tristes que podem ser verificadas no dia a dia do seu povo. Não é diferente se nós observarmos os dias em que nós vivemos e, honestamente, traçarmos um quadro, um diagnóstico do cenário que temos diante dos nossos olhos. Encontramos alguns motivos para lamentar no cenário coletivo, e esta é a tônica principal nesse livro da Bíblia. Encontramos também algumas coisas a lamentar no cenário individual. Pessoalmente, somos atingidos por erros de outras pessoas que nos ferem. E, honestamente falando, algumas vezes somos vítimas dos nossos próprios erros, dos nossos próprios equívocos. Ou seja, há, sim, no cenário diante de nós, algumas coisas tristes, algumas coisas a lamentar. No entanto, a parte mais interessante desse livro é que, não obstante toda a sua sinceridade, honestidade, na identificação dos problemas, a transparência com que esses problemas são apresentados, o livro das Lamentações traz consigo uma mensagem de esperança. Aliás, literalmente, é essa a expressão que vai aparecer lá no capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, o profeta faz um contraponto entre as dificuldades percebidas no cenário e a confiança que pode ser depositada em Deus. E aí, ele se lembra que, apesar de todo o sofrimento, nós não somos destruídos. E não somos destruídos porque Deus é misericordioso, não porque temos algum mérito. E ao dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, o profeta lembra que essas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu gosto de dizer que, se as misericórdias do Senhor não se renovassem, nós já tínhamos conseguido gastá-las, porque os nossos erros são recorrentes, os nossos pecados nos acompanham muitas vezes. Mas Jeremias fala de um Deus cuja misericórdia é nova a cada manhã e que essa misericórdia renovada age para conosco primeiro num processo de proteção diante das dificuldades. Ou seja, o cenário é hostil, a situação é difícil, mas nós não somos destruídos. para então agir num processo de restauração e conquista da vitória. Deus, por sua misericórdia, nos ampara e nos protege para que não sejamos destruídos. Deus, por sua misericórdia, nos renova a força e nos proporciona a vitória. É esta a mensagem deste livro das Escrituras. Mensagem incrivelmente atual, presente e necessária para os nossos dias. Amém. 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 Amém.